Enquanto, para dizer que em nome de todos os deputados de todos os partidos, esta casa os recebe, os saúda e os homenageia. Deputada Marisa Fórmulo, que preside essa sessão, nosso querido ex-governador Alceu Colares, e também, que inclusive vai ser agraciado aqui com o troféu do deputado Carlos Santos, a senhora Neuza Canabarro, a nossa doutora Velocimelo Pivato, doutor Nilton Leonel Arnec Maria, professor Carlos Alexandre Neto, também a organizadora da quinta semana estadual da consciência negra, Nani Rodrigues, senhora representante do Ministério da Cultura, Margarete Moraes, também quero referir aqui os senhores e senhoras agraciados, tanto com o prêmio Zumbi dos Palmares, quanto também o troféu do deputado Carlos Santos, professora doutora Maria da Graça Gomes Paiva, Jeanice Dias Ramos, Cid Clei Manci, Paulo Rogério Ambieda, Paulo Paulinho de Odé, pai Paulinho de Odé, Alexandre Ribeiro, Vinícius Vieira, Nelson da Silva, Fundação Cultural Piratini, TVE e Rádio FM Cultura. Aqui representadas pelo seu presidente Pedro Luiz Osório e pelas jornalistas Vera Cardoso e Fernanda Carvalho. representantes da imprensa, senhoras e senhores. É uma satisfação eu poder usar da palavra, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, nessa sessão tão especial. Dia Nacional da Consciência Negra. Inicialmente, cabe lembrar que há mais de 300 anos, no dia 20 de novembro de 1695, tombava o maior herói da luta contra a escravidão no país, Zumbi dos Palmares. Ele teve sua cabeça cortada, salgada e enviada ao governador da Capitania de Pernambuco, como forma de amedrontar qualquer pessoa negra que ousasse lutar por liberdade. Que ousasse lutar por liberdade. Mas, diferente do que pretendiam as elites escravocratas da época, a indignação com a bárbara execução de Zumbi encorajou o povo negro de todo o Brasil que resiste até hoje com mais de 5 mil comunidades quilombolas e muitos movimentos que combatem o racismo e combatem o preconceito. O Brasil, lamentavelmente, foi o último país do mundo a abolir a escravatura. E, após a abolição, não houve nenhuma política reparadora ou que tentasse reparar os danos tanto para as pessoas ex-escravas como para os seus descendentes. Depois de 1888, passou-se a considerar todas as pessoas negras em igualdade de condições, entre ásparas, para ascender na vida. Ora, como imaginar possível a ascensão de alguém na sociedade se por mais de 300 anos todos os seus ancestrais foram tratados de maneira desumana? É por esse motivo e tantos outros que aplaudimos as políticas públicas instauradas nesse país a partir do primeiro governo do presidente Lula que, através da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, se avançou tanto na regularização fundiária dos territórios quilombolas na política de cotas raciais para as universidades e concursos públicos quanto em outras políticas não menos importantes. Também tem que referir que nós conquistamos no Brasil o Estatuto da Igualdade Racial, inclusive tipificando o racismo como um crime inafiançável. Ao comemorarmos esses avanços, nós temos que continuar nos organizando e batalhando para mais conquistas. Todos os indicadores sociais e econômicos comprovam o quanto as injustiças são mais comuns para com as pessoas negras. E a intolerância, dentre várias que existem, por exemplo, a religiosa, continua sendo uma constante nesse país, não admitindo o culto das religiões de matriz africana. É com esse sentimento que nós da Assembleia Legislativa, a partir da Frente Parlamentar de Combate ao Racismo, à Homofobia e outras formas de discriminação, coordenada pelo deputado Valdeci Oliveira e pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos que eu tenho a honra de presidir, aderimos ao Pacto Gaúcho pelo fim do racismo institucional. Com isso, nós queremos consolidar regras dentro desse Parlamento de combate ao racismo. E a mesa da Casa já deu aval para que tanto nos concursos públicos nós tenhamos política de cotas, como também na composição das nossas assessorias, quer seja nas comissões, na mesa ou mesmo nos nossos gabinetes. E essa Casa, junto com o movimento social, está auxiliando na luta para que nós recolhamos o máximo de assinaturas dos gaúchos e das gaúchas para termos um projeto de iniciativa popular para que o 20 de novembro seja um feriado estadual. Com certeza, esses aplausos significam o engajamento de centenas de lideranças desse Estado para que esse projeto tenha realmente sucesso, tanto na coleta de assinaturas, no ingresso, no protocolo aqui na Casa e depois na sua aprovação em plenário. Assim sendo, eu finalizo essa minha fala dizendo viva o povo negro brasileiro, viva zumbi dos palmares. Muito obrigado. Obrigado.